Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Faria Sim galera, pode me adicionar no Facebook que eu sou maluco Galera, vamos trazer aqui mais uma batalha maneira no Clash Royale E vamos ver o que vai dar Eu queria muito, galera, eu queria muito fazer um combo utilizando a P.E.K.K.A e o Gigante Tá aqui a P.E.K.K.A e o Gigante Temos o Bombardeiro pra counterar ali o Gigante E eu queria ver muito o que ia sair disso aí, galera Vocês que curtem Clash Royale aqui no canal Eu já peço desde já pra deixar aquele like boladão aqui É muito importante, ajuda de todos vocês E cara, a gente tá trazendo decks variados O que não é muito bom pra quem quer subir na arena, cara Pra quem quer subir de troféus Por quê? Quem quer subir de troféus tem que bolar aquele deck ali E jogar só com ele, só com ele, só com ele, só com ele Pra ir subindo os troféus E nós não estamos fazendo isso A gente tá mudando sempre os troféus E lembrando que aqui no vídeo também, no canal Vocês assistem o Clash Royale com o som do jogo, cara Eu coloco vocês dentro da batalha Com uma coisa que poucas pessoas fazem E Tio Venom tá fazendo aqui Porque nós somos malucos Beleza Vamos fazer aqui uma batalha E vamos ver que bicho que vai dar, galera Batalha Beleza Sage Talk Box Oi? Não sei falar aquele nome Prickness Beleza Vamos jogar já a P.E.K.K.A Porque a gente é doente Vou mostrar pra ele que nós temos Nossa, velho Eu joguei a P.E.K.A Eu sou uma besta ambulante, velho Deixa, deixa aí, deixa aí Deixa indo Vai indo Vai indo Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Beleza Deixa ele chegar mais pertinho Que eu jogo a Princesa Beleza Aqui Uma mosqueteira aqui E uns Goblins Lanceiros aqui Ele vai pegar a nossa Vai destruir a nossa P.E.K.K.A Com Vai simplesmente destruir a nossa P.E.K.K.A Com Esqueci o nome dele, velho Esqueci o nome dele Vamos tentar chamar a atenção dele pra aqui, galera Vamos chamar a atenção dele pra cá Pra nossa torre focar nele Porque nós não temos mais defesas aéreas Beleza Dragão Infernal Que era o nome do que eu tinha Me fugido da memória Da cabeça Vamos fazer o ataque de gigante aqui Com o Bárbaro na frente E o Bombardeiro atrás, galera Bombardeiro atrás, beleza Relaxem, relaxem Relaxem Eu tenho que ter alguma coisa pra pegar o Dragão Infernal Beleza Tá dando certo por enquanto Tá dando certo por enquanto Levamos uma torre dele Excelente, excelente Esses Lava Puppets são muito chatos, mano Esses Lava Puppets são muito chatos Vamos tentar algo arriscado, galera Vamos tentar algo arriscado Vamos tentar algo arriscado A gente é doente da cabeça mesmo? Vamos tentar algo arriscado Beleza Vamos tentar algo arriscado, mano Eu falei que a gente ia tentar algo arriscado Vamos tentar algo arriscado, caraca! Aqui havia anarquia, rapá! Três coroas na cabeça desse maluco aí Com o nosso deck Com o nosso deck de P.E.K.K.A Com o gigante, galera Muito bom Um deck muito forte, cara A gente focou nas três coroas E fomos Esquecemos o resto E fomos partindo pra cima Fomos partindo pra cima Partindo pra cima Até que a gente conseguiu Infelizmente, até hoje Nós não temos nenhuma Deixa eu passar pra cá Não temos o... O cemitério Que é uma carta que eu quero muito, velho Eu te quero, cemitério Eu te quero, mano E essa carta aqui, furacão Ela vai ser uma carta épica Vai ser muito mais fácil Da gente conseguir do que o cemitério É só a gente abrir Alguns baús gigantes E pronto Já era Já veio a furacão Porém, cemitério Vai ser uma carta bem difícil Da gente se encontrar Mas é uma carta que eu queria muito Bom, certo, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado E deixado aquele like Se não deu like ainda Deixa o like aí Que fortalece pra caramba E eu agradeço Um grande abraço, galera A todos vocês Fiquem bem